Agora vamos lá a lavar por 10 euros. 10 euros devem lavar. Não é por 10 euros? Esta roupa toda. Epá. Não sei. Vamos lá a lavanderia. É aqui de nossos hermanos. Centro de Diálogo. Olha. Estás a ver? É o Centro de Diálogo. É o Diálogo. Falta. Que que é isso? Missioneiros de la Consolata. Isso brasileiro. O que é que eles te querem aqui? Vende-se cama. O que é que eu te quero? Vende-se cadeira. Está bem. Vende ou não? Eu estava ali dizendo que você vende? Quer dizer que você vende? Você vende, você vende. Tem que ver aqui para este parque. Tem aqui a paróquia del Cristo Rei. Aí temos ali. Os chinos da paróquia. Temos aqui a Rap Solo. Tem ali uma máquina de lavar. Vai lavar. É que eu não vejo onde é que é. Pois, até vai subir um lanço. Mas se ele está para a entrada daquela zona aí, do canto? Não. Não sei onde que ele vem. Lá está o portão fechado. Ah, não. Não tem nada a ver. Só vem aqui o coisinho. Lá aqui a gente. Pois. Não sei onde é que eu acho. Quase era a Sinec e os carros. Vamos lá vê-lo aqui. Porto a ver o preço do gasóleo. Repsol estamos aqui. O diesel. 1,79. Pega os preços dos combustíveis. Vamos lá a máquina. Está ali. Levadaria alto serviço. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Comprar o quê? não sei, vamos lá ver abre a porta entra vamos lá ver aqui como é que funciona secadora? que é secadoras? aquelas são secadoras aquelas são secadoras tem vários preços está os preços em baixo 14,8 não sei como é que isto pode, também há uma balança não, 8,14 isto é para meter as coisas dentro o que é isto? é para meter os produtos está aí eu não tenho produtos calma que está aqui tudo, isto desencarna está aqui os preços está aqui os preços, olha, lista de preços é melhor os 14 tiros isto é tanta roupa 8 quilos não é pouco secadora, draia, tem aqui os preços lavadora, 8 quilos, 4,95 14 quilos, 7,95 secadora, 3,45 mas já secara e chuta, pode não ficar e chuta nesse tempo ainda não percebeste isso tem como é que é o dinheiro? tem como é que é o dinheiro? então o dinheiro está aqui e diz como é que é um primeiro compra lá as fichas na gasolineira pronto e quantas fichas é que a compra? então dizes o que é que queres? é para uma máquina de 14 quilos 14 quilos? sim mete a roupa na lavadora que é fecha a porta e escolhe o programa e encerre uma ficha e carreira no tipo de coisa anda lá comigo é para, mas eu não deixo isto aqui para desmangalhar, não é? sim, aí tens uma revista da Maria aqui da zona que é aqui, a Maria chama-se Mia e até até os teus dentes eu aprendo, não é? agora lá vamos lá vamos lá vai lá ficar vendo que é leitinho com café sim já vai, já vai vamos pegar um bocada coisa temos muito tempo aqui para ficar para cometer também dante você pode colocar a rádioیا em pedaços? não sei... é... não é? aqui De hoc menu depende uma forma de economia ComeIn someone a lasting rain homem Agora vem nos dados da roupa � mais boa seasonão emussas com elas? 14 quilos? 14... fãs querem secar ou não? eu vou dar a roupa u não para ficar na roupa sim ok exista é a lavadora e está a secadora a lavadora está a secadora Levadora é preta. Levadora e secadora. Levadora, ok. Levadora. Sim, e esta é a secadora. Vai para a lavadora. Allí pode elegir a temperatura. Passa a tarjeta. 11 horas e 40. 11 horas e 40. Temos aqui já. A moedinha. 10 K. É metálica. Tem peso. E tem dizer aqui. IEP 50. 10 K. Então. Esta é da levadora. Guarda lá da secadora. Esta é da secadora. Dela secadora. A secadora é assim. Tem a dizer o que é que é. Tem as contas. E tem ali. Vamos meter ali a nossa roupinha toda. Cheira mal como um raio. E isto é. É muitos dias na estrada. E temos que. Vamos lá ver. O que é que tem que dizer? Carga a máquina e encerra. Olha. Espera, espera. Deixa eu explicar como é que é. Tem. Demos que. Nele. Tem. Tem a minha filha. Tem. 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 Eu acho que eles deu a minha roupa toda, aqui os chacos. Aqui os chacos estão bem como vocês viram. Vamos fechar a máquina. Espero mais, mas sim. Bom, listo? Isto já leva a gente suorizante, vale? Aqui está. E agora aqui, elegimos a temperatura. Temperatura ali. 30, 40, 60 ou 90. Quantos colores? Estão por 40. 40? Sim. 40 e... E começar. Ok. Obrigada. Obrigada. Vamos lá. Kevinzinho, queres um leitinho com chocolate? Pode ser. Esta cara... Toda vez está na pele mais seco que é. Estamos aí, é assim mesmo. Então vamos lá buscar o leite com chocolate. Leite com chocolate e com o tabaco ainda está aqui do bar. Vamos lá buscar o leite com chocolate. Vamos lá buscar o leite com chocolate. Mas o leite com chocolate. Vamos lá buscar o leite com chocolate. O weiter com o leite com um bar. e o suquezinho a suque branco e o brinco e o brinco a mexer o gamin vai, está aqui serve serve aqui do café colégio temos aqui o bairro café com leite e o o adulto o adulto o adulto e entretanto a máquina como é que ela está? está a bombar não ponha disto acima da máquina está a bombar prendeça nem nenhuma está porquê? não podes pois não podes 27 minutos de morar aqui problema 3 programa 3 programa 40 estão a ver? e ela para ali toda se revoltar está ali 14 quilos então vamos lá se havia 8 quilos nunca havia vamos lá a ver mas deve ser 8 também mas deve ser exclusivo prendas de mascota pets clothing ah é para animais é? é, é roupa de animal estão a ver? podem meter também a roupa de animal aqui tem alguma coisa é roupa de animal e ela é escaduras também está a roupa de animais roupa de animais? tu não és um animal? não é não é não é um animal não é animais que andam com 4 patas quando lhe costes 4 patas eles mocham é não ser quantos de gatas racional é não ser quantos de gatas estás a ver? isto é animais com 4 dedos quantos dedos? tu tens do silha? não é? é daquitária que é um estudante verra para estar ali vamos lá ver vamos lá agora depois que eu tiver não tem se disso o silhato tem o cargente não é? sim já tem tudo logo depois nós já mostramos quando vai acabar mas vou contando para acabar olha 25 minutos 25 minutos para acabar vamos lá estamos a 1 minuto 1 minuto está quase a acabar vamos ver ela acabar então na pita está a dar as últimas voltas oi já fez um clique dois cliques e vamos ver já está o que diz ali descarregar força descarregar vamos descargar a roupa está molhada? está um bocadinho depois foi lavada tem que estar molhada não? pois já vai essa cabecinha cabecinha peça de ouro é a roupa já por todo lado vocês não dão para dentro a roupa vamos lá ver agora meter aqui na secadora ter essa de baixo vai dar para dentro não sei o que acha lidar da Lucília olha melhor que tudo tu não estás fazendo nada estou a fazer estou a filmar o público está lá em casa está a filmar alguém? estou a filmar para o público lá em casa como é que as lentejanas são trabalhadoras? promete Deus as lentejanas são preguiçosos não sou nada não tinha manjada mas tinha uma máquina tem que estar aqui documentar fecha-se agora onde é que está a coisinha? agora temos a moedinha tem que dizer aqui temos um e está aqui a nossa moedinha moedinha da misteriosa não, não, se calme vou pôr-se outra moeda que eu não quero a roupa estragada vai então vai está fechada está fechada é número 8 pois e qual é a máquina? está aí? certos apontaram? eu sei que a máquina é esta pronto eu quero superar fechou? fechou? então põe-se a moedinha põe-se a moedinha sim vai ter moedinha? esta é uma maneira de pôr pois é moedinha 30? e o que eu tinha a dizer? e a coisa aqui, né? tem que ter em média começar pronto drag podia ser festa na roupa também estamos aqui ai, médio estamos em médio logo roupa delicada como estava a dizer tem que o horário das 7h às 23h ou a última ficha às 22h e agora é esperar que a nossa roupa que a nossa roupa seque só com uma volta na seca? mas eu não posso pôr mais forte tem de alas sintéticos tem de alas sintéticos ok? então vamos esperar e já vamos ver se será seco vamos ver como é que ela vai nascer agora vamos esperar mais uns minutos mais 30 minutos então quer dizer 30 minutos então vamos lá esperar 30 minutos trazer o pandoro trazendo o pandoro trazendo o pandoro trazendo a cara tá sica? tá sequinha, sequinha, sequinha? não, parece que vem um choque parece um choque? certo, lá acho que ele deve ser um choque não, olha tá não, olha e eu vou te ir logo uma vez hum hum e a Marcelo vai obrigado aqui tá tudo vazio é? tá vazio? não tem mais nada? deixa eu ver tá quentinho dentro E aí a roupa já, a skinha agora é só dobrar e está feita. Dobra agora é só a chitipca, não é, mas não vou dobrar nada. Amigo? É isso. Tchau, tchau.